Tô vendo tudo, eu sempre estou Observando tudo, eu sempre estou Estou ligado em tudo, eu sempre estou Tô vendo tudo Não acredito no perdão de Alutério Me leva a céu promessas de candidatos Eu acho chato discutir o celibato Certas verdades não correspondem aos fatos Tô vendo tudo, eu sempre estou Observando tudo, eu sempre estou Estou ligado em tudo, eu sempre estou Tô vendo tudo Eu abomino essa elite neofascista E essa mídia que é parceira da milícia Eu repudio essa direita golpista Tristes lembrança de um passado neonazista Tô vendo tudo, eu sempre estou Observando tudo, eu sempre estou Estou ligado em tudo, eu sempre estou Estou vendo tudo Quem negocia a palavra do Senhor É mercador da fé e da crença humana E quem profana as leis do cristianismo E quem profana as leis do cristianismo Engana os seus fiéis Pratico o charlatanismo Estou vendo tudo, eu sempre estou Estou ligado em tudo, eu sempre estou Estou vendo tudo Estou vendo tudo